E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar os lançamentos da Marvel pra 2017. Hoje eu estive na Comic Shop e peguei isso aqui, o Previews da Marvel, né? E, cara, a decepção já começa aqui na capa, né? Como vocês podem ver, a Marvel anuncia mais um grande evento que vai abalar as estruturas do universo, blá 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 blá. E tá aí anunciando Inumanos vs X-Men. Porra, Marvel, sério? Os caras não cansam, bicho. Já teve X-Men vs Vingadores, agora é X-Men vs Inumanos, sempre tem um X-Men vs alguma coisa. Eles parece que não perceberam que o pessoal já cansou. Então, eles anunciam aí pra o começo do ano que vem, essa mega saga que vai durar até março, né? Então esse aqui é o checklist com todo tipo de taim imbecil pra ganhar o dinheiro dos trouxas. E já começa decepcionando, né? Cara, pra vocês terem noção, faz seis meses que eu não compro nada da Marvel. Aliás, eu acho que em seis meses eu devo ter comprado uns três singles. E for olhando isso aqui, eu tenho certeza que não vai mudar nada. Eu vou continuar sem comprar e torço muito pra que a Marvel se toque logo, né? Que precisa movimentar aquilo, né? Precisa fazer uma espécie de rebirth, como fez a DC Comics, pra ver se a coisa melhora. Porque do jeito que tá, não pode ficar, né? E o primeiro que foi nos comentários me chamar de Desenalta, né? Vai levar ban do canal. Porque, cara, como eu já falei aqui diversas vezes no canal, eu não sou Desenalta, eu não sou Marvete, eu não sou porra nenhuma. Eu quero ler bons gibis, né? Pouco importa se é da Marvel, se é da DC, se é da Image, né? Mas aí eu vejo a Marvel fazendo esse tipo de idiotice, né? Insistindo nesse negócio de mega evento, né? E já cansou, cara. Já saturou, né? É hora de partir pra outra. Em seguida, a Marvel anuncia o primeiro número de US Avengers, né? Como dá pra perceber aqui, é um trocadilho com USA, né? Então são Vingadores mais americanos do que os anteriores, né? E, cara, a gente sabe, Marvel, que os filmes hoje são a coisa mais importante pra vocês. Mas não é porque Vingadores é o filme mais importante, o mais lucrativo, que você tem que fazer 25 gibis de Vingadores, né? E olha a composição desse US Avengers aqui, né? É o Hulk vermelho, é uma Capitão América robozinha, aquela mulher esquilo. Sério, sério, olha pra mim. Você vê isso aqui, te dá vontade de ler? Não, né, cara? Mas ideia, bicho. Daí, em seguida, a gente tem Hulk, número 1. Mas não é o Hulk que a gente conhece, porque mataram ele. E agora, quem tá no título do Hulk é a mulher Hulk. Só que agora não chamam ela de mulher Hulk, chamam ela de Hulk, né? Então, assim como foi com o Thor, né? Agora, o Thor não é mais o Thor, é a Thor. E o Hulk não é mais o Hulk, é a Hulk, né? Então, é o novo gibi aí, que a Marvel anuncia, que é escrito pela Mariko Tamaki. Eu acho que ela nunca fez gibi, né, de herói. Ela já fez umas graphic novels aí, e que é sempre umas graphic novels bem light, né? Que é mais aquele estilo Slice of Life. Então, assim, eu vejo o nome dela aqui escrevendo a Hulk, ou o Hulk, sei lá, e já não boto muita fé. Mas isso aqui, tudo bem, eu boto na pilha do Talvez. Em seguida, nós temos a poderosa Capitã Marvel. E daí a gente vê aqui a Carol Danvers, cabisbaixa, né? Frente a um painel da Capitã Marvel. Então, isso aqui deve ter algo a ver com o desenrolar aí da Guerra Civil 2, que foi o último grande evento que mudou todo o universo Marvel e tal. Mas eu não sei por que ela tá assim, porque eu me neguei a ler aquilo, né? Em seguida, nós temos isso aqui, Guardiões da Galáxia, número 15. E agora, finalmente, uma coisa boa pra falar, né? Eu gostei muito do novo design das capas da Marvel, né? Porque, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o número 15, mas você tem aqui um número 1 bem grande, né? Que anuncia que esse aqui é o primeiro número de um novo arco de histórias. Então, os caras, ao invés de estar rebutando o quadrinho a cada seis meses, os caras mantêm a numeração normal, mas colocam o número 1 aqui, indicando que é o início de uma nova história, né? Então, eu acho que isso aqui foi uma solução de design muito interessante que os caras arrumaram, né? Pra não precisar estar sempre reiniciando. Porque é um saco você, sei lá, ter um gibi com 25 números 1s, né? De repente, o número 1 já não tem nenhuma relevância. Por que esses caras vão rebutar essa droga a cada mês? Então, como eu disse, uma solução de design muito bacana da Marvel, né? E Guardiões da Galáxia tem o seu valor, né? É um dos filmes de herói mais bacanas que eu assisti. Mas você acha que cada membro do Guardiões da Galáxia merece um título solo? Eu acho que não, né? Mas a Marvel não concorda comigo. É por isso que todos os membros do Guardiões da Galáxia vão ter um gibi solo, né? Então, começando pelo Rocket Raccoon, que já teve aí um título solo, mas aí tem aqui o Star-Lord número 1, com um título engraçaralho, né? Escrito pelo Chip Zdarsky. Então, ele ganhou um gibi próprio. E daí a gente também tem o gibi da Gamora número 1. Cara, sério, quem se importa? Sério, olha pra mim. Tem alguém aí que quer ler um gibi da Gamora, né? Então, isso aqui é o típico gibi, né? Que vai durar 6 números, na melhor das hipóteses, 12, né? E daqui a um ano vai parar nos Dollar Beans, que são aquelas caixas, né? Cheio de porcaria que os caras vendem a 1 dólar, né? O Drax, ele não tem mais gibi, mas ele já teve, né? E durou apenas 12 edições, porque não podia ser bom escrito pelo CM Punk, né? E é isso, né? Eu não acho que os membros do Guardião da Galáxia mereçam cada um um gibi solo. Um título da equipe já basta, né? Mas a Marvel não concorda comigo e o lance é lucrar, meu irmão. Lucrar, lucrar, lucrar. Em seguida, nós temos a Thor, que continua sendo escrita aí pelo Jason Aaron. Aparentemente é um bom gibi, mas como eu não acompanho o herói, eu não posso falar nada. A Marvel também anuncia aí o novo título do Nova, que é escrito pelo Jeff Lovness e desenhado pelo Ramon Pérez. Tem aqui uma prévia do gibi do Nova. Em seguida... Cara, sério. Temos o gibi da Vespa. Quem se importa, cara? Quem é que quer ler um gibi da Vespa? Não, sério. Tudo bem, como eu já falei. Marvel, a gente entende que você tá fazendo muito dinheiro com cinema, cara. Mas para de fazer essas coisas. Quem quer um título solo da Vespa? E você vê aqui a equipe criativa. É um cara chamado Jeremy Whitley e uma garota chamada Elsa Charretier. Eu não sei como é que pronuncia o nome dessa menina. Mas assim, é uma equipe criativa sem nenhuma expressão. Inclusive, esse é um problema da Marvel hoje em dia porque não tem nenhum grande criador lá dentro. Houve um êxodo aí. Então, os caras estão tentando encontrar novos talentos e tal. Mas não tá rolando, cara. Aí tem aqui, o novo título da Vespa. E o Gavião Arqueiro não é mais Gavião Arqueiro. A Gavioa Arqueira. Então, a Kate Bishop está à frente do título do Gavião Arqueiro. Ela que vocês devem conhecer da fase lá do Matt Fraction. Tem aqui o Preview. Temos também Daredevil. Continua aí a partir do número 15. Mas utilizando aquele recurso que eu acho bastante interessante. Um novo arco que começa a partir do mês de janeiro. E a pior porcaria que a Marvel já inventou. Que é isso aqui. Slapstick. O herói massa véio. Como o Deadpool parece ser o gibisque mais inamável. Então, os caras estão espremendo ali até onde podem. Então, tem esse cara Slapstick. Que apareceu em alguma história do Deadpool. E os caras inventaram. Não, vamos dar um título solo pra esse cara? Então, tá aí ó. Olha, um design tosco. Até o logotipo é idiota. Quando você vai ver as páginas da prévia. Olha isso, cara. Olha, olha. Não, velho. Não, Marvel. Por favor, cara. Assim não dá pra te ajudar, né, velho. E por fim, temos Gwenpool. Sabe aquela piada que só você acha graça. E daí você repassa pra 40 grupos diferentes de WhatsApp toda semana. Gwenpool é mais ou menos isso. A Marvel, por algum motivo, gostou disso aqui. E lança um novo título da Gwenpool a cada mês. Mas ninguém se importa, gente. Isso aqui parecia interessante no começo, né. Eu, inclusive, eu comprei o Gwenpool número 1. A primeira vez que saiu, né. E me arrependo amargamente. Porque talvez se eu não tivesse comprado. A Marvel parasse de tentar fazer isso acontecer, né. Mas tá aí, né. O especial de Natal da Gwenpool. E é isso, né. A Marvel decepcionando como sempre, né. E se você gostou do vídeo, desculpa a negatividade. Mas é porque o pessoal amável tá... É só tristeza. Mas, como eu ia dizendo, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. E de se inscrever aqui no canal, beleza. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo. Como que zão?